Fala galera, antes de começar o vídeo, passam no meu segundo canal, ele era de futebol, mas aí mudei o conteúdo, então deixe seu like, se inscreva, o link está na descrição do vídeo e até a próxima, tchau. Favela Funk, o brabo de verdade. Assim tu mata papai, assim tu mata papai, assim tu mata papai, assim tu mata papai, assim tu mata papai. Rebulando assim eu não aguento, vou cair pra dentro novinha, assim tu mata papai, assim tu mata papai. Quero ver esse bumbum mexendo, subindo e descendo pra frente e pra trás, assim tu mata papai, assim tu mata papai. Rebulando assim eu não aguento, vou cair pra dentro novinha, assim tu mata papai, assim tu mata papai. Quero ver esse bumbum mexendo, subindo e descendo pra frente e pra trás. Favela Funk, o brabo de verdade. Dança pra ela é mais que um hobby, é quase como uma profissão. Seja sertanejo, funk ou bagote, ela sempre vai tá mexendo o corpão. Toda sorridente é muito atraente, mexe com a mente, é gostosa demais. Tá rebolando aqui na minha frente novinha, assim tu mata papai, assim tu mata papai, assim tu mata papai. Rebulando assim eu não aguento, vou cair pra dentro novinha, assim tu mata papai, assim tu mata papai. Quero ver esse bumbum mexendo, subindo e descendo pra frente e pra trás, assim tu mata papai, assim tu mata papai. Rebulando assim eu não aguento, vou cair pra dentro novinha, assim tu mata papai, assim tu mata papai. Quero ver esse bumbum mexendo, subindo e descendo pra frente e pra trás. Favela funk, o brabo de verdade. Favela funk, o brabo de verdade. Hey, 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 hey.